Oh, é salário de contribuição. Eu falei que a gente ia ver benefícios, mas antes a gente vê salário de contribuição. E eu vou explicar por quê. Porque às vezes eu faço a lógica, a lógica é perfeitamente linda e eu esqueço da lógica que é linda. Por que que minha lógica é linda? Essa não é a lógica da lei. A lei não é, não vem esse artigo aqui. Depois de carência e depois, é de carência, né? Depois de carência, vem já benefício. Já vem benefício. E por que que a gente não vai estudar benefício? Benefício é tão legal, benefício é massa, mas a gente não vai estudar primeiro benefício. Porque antes da gente estudar, e que é o que vem na lei, salário de benefício, renda mensal inicial, a gente precisa saber o que é que dá origem a essas duas coisas. A origem dessas duas coisas é o salário de contribuição. O salário de contribuição é uma avenida de mão dupla. Tem carro indo, tem carro voltando. O que que eu quero dizer? Ela atende aos duas leis. Ela atende ao plano de benefícios e atende ao plano de custeio. Atende a 8.213 e atende a 8.212. Em que sentido? Ela vai ser a base de cálculo da contribuição social. Ela vai ser a base de cálculo do tributo. Vai ser a base de cálculo do plano de custeio, do recolhimento. E, ao mesmo tempo, ela é a base para o cálculo dos benefícios. Entenderam? Então, salário de contribuição é a base do custeio e é a base do benefício. Por isso é que a gente precisa, antes de entrar em benefício, saber como é que esse benefício se origina e se calcula. E para isso a gente precisa saber o que é salário de contribuição. Então, eu trouxe um conceitozinho da lei aqui. O salário de contribuição é o valor que serve de base de incidência das alíquotas de contribuição previdenciária. Ou seja, quando a lei fala assim, que o trabalhador que recebe até mil e poucos reais paga 8%. Toda vez que fala de porcento, a gente tem que ter uma base. Concorda? Porcento não é um numeral, concorda? Então, se a lei fala que é 8%, a gente tem que ter uma base. Qual é a base aqui, que é sempre vezes? A base é o salário de contribuição. Tá? Então, se o salário de contribuição é 880, você vai ter o valor da contribuição previdenciária multiplicando 8% por 880. E vai dizer quanto é que vai pagar de contribuição previdenciária. Tá? No caso, quanto é que a empresa vai deduzir do salário do empregado. Cai e a gente vai estudar. Cai e a gente vai estudar. Custeio cada vez mais tem caído menos. Pra nossa sorte. Porque eu acho a parte mais chata. Porém, cai. Ainda cai. Não, eu não acredito que caia assim. Assim do jeito que você tá dizendo. Mas eu já vi questão, CESP, falando assim. As alíquotas de contribuição do segurado empregado são de 8%, 10% e 11%. Falsa. 8%, 9%, 11%. Já vi. Então, você... Por que que eu acho que a prova não cai valores? A prova não cai o outro lado da moeda, que ao invés de ser o percentual, é os valores. Porque os valores são alterados anualmente, às vezes até duas vezes no ano. E o percentual não. O percentual é o original da lei 8.013. Eu fiz uma questão que perguntava, na verdade, quanto o empregador do mês que tava pagando depois da alteração, nem que seria o 8%. De contribuição. Pois é. Só que é 8% da contribuição com um monte de agregado, né? Que acaba pagando mais, na verdade. Vamos lá. Então, o valor que serve de base de incidência das alíquotas de contribuição previdenciária, a fim de se obter o valor da contribuição. Vamos a primeiro ponto, pra vocês saberem. Digamos que 90% das questões de salário e de contribuição, vocês resolvem sabendo isso aqui. A diferença entre remuneração e indenização. Remuneração é salário de contribuição. Indenização não é salário de contribuição. O que são parcelas de natureza remuneratória? O que é remuneração? Remuneração é tudo aquilo que é pago pelo trabalho. Então, salário é remuneração, hora extra é remuneração, adicionais de periculosidade e insalubridade noturna é remuneração. Porque tudo isso é pago pelo seu trabalho. Indenizações não são salário de contribuição. Indenizações é tudo aquilo que é pago para o seu trabalho. Para que você possa trabalhar. Você, se não receber adicional noturno, você trabalha? Trabalha. Trabalha. Mas você tá deixando de receber um acréscimo na sua remuneração pelo seu trabalho. Em ambiente noturno. Em ambiente perigoso. Em ambiente insalubre. Tá? Mas a indenização é aquilo que todo o seu trabalhador lhe dá para que você possa trabalhar. Exemplo, vale transporte. Exemplo, vale alimentação. Você vai morrer de fome se você ficar 10 horas, 8 horas sem comer nada. Você vai passar mal. Você não tem como trabalhar. Hã? Auxílio ou alimentação, eu falei. É indenização. É para o trabalho, não é pelo trabalho. Tá dizendo, pô, você é um funcionário do mês, eu vou te dar a remuneração. Vou te dar a alimentação. Não é. Né? A alimentação é para que você possa trabalhar as 8 horas sem problema. Tá? Outro exemplo, fardamento. Fardamento é para o trabalho, não é pelo trabalho. Tá? E ressarcimento de danos. Ressarcimento de danos. Você teve um custo com xerox. Que você pagou do seu bolso. Você vem para o seu empregador, esse empregador lhe devolve a xerox que você gastou. Você teve um custo, você faz viagens para a empresa. Você tem um custo de combustível. E o seu empregador lhe ressarce desse custo que você tem para trabalhar. Para trabalhar, não é pelo trabalho. Para você trabalhar, você precisa do combustível. Então, ele lhe ressarce. Isso não é salário de contribuição. Mas aí eu vou dar dois exemplos de reais. Porque antes, na minha vida passada, na outra encarnação, eu fui advogada trabalhista. Eu atuei na área por 4 anos. Concomitantemente com previdenciário, mas fazia bastante trabalhista. Desde 2009, que saiu de mim o que não me pertence. E uma das ações que a gente tinha é para reconhecimento da natureza remuneratória do adicional de combustível. Era uma parcela que a empresa pagava aos funcionários. Que ela botava adicional de combustível. Quando 4 funcionários chegaram no escritório, eles viraram para mim, eu fiz as perguntas clássicas. Para você saber se uma coisa é remuneratória ou indenizatória. A empresa media quanto de combustível vocês gastavam. Ou seja, a empresa calculava quantos quilômetros você rodava. E quantos quilômetros vocês precisavam ser reembolsados. A empresa pedia nota do efetivo gasto do combustível. A empresa fazia a rota do trabalho para poder ver quanto você ia rodar. Todas as respostas, não, não e não. Eu trabalhava muito mais longe do que aquele meu colega e ele recebia o mesmo que eu. Ou seja, era indenizatória? Não, era remuneratória. Não era para o trabalho, era pelo trabalho. Era uma forma de disfarçar o salário. Por quê? Porque a parcela indenizatória não sofre incidência de contribuição. Previdenciária fica muito mais barato para o empregador. Entramos na justiça do trabalho, foi reconhecido. E aí teve o efeito cascata. Entrando na remuneração, reflete no... Reflete em hora extra, em adicional de salubridade, em FGTS, em férias, em décimo terceiro, em tudo. É cascata. Bola de neve, sabe como é? Vai agregando, vai agregando, vai agregando, vai agregando. Porque o que interessa aqui, gente, é a ideia do ressarcimento do dano. Para você ressarcir um dano, você tem que ter prova do dano. Você tem que ter quantificação do dano. Entendeu? Se você não tem a quantificação exata do combustível, e você faz por cima, você não está ressarcir um dano. Você está remunerando. Tá? Se você não tem uma empresa que ia ser tica-tica, não dizia nada. Você tinha um tica-tica, era um... Você parava no posto e acertava, só forçava ela para botar combustível. Não tinha que provar nada. Pois é. Era para o trabalho? Não, era pelo trabalho. Um outro exemplo que eu tive... O carro CEC ou da empresa? Independentemente do carro CEC ou da empresa. Outro exemplo, carro. Fornecimento de carro. Automóvel. É para o trabalho? Depende. Depende. Você fica com o carro nas férias? Você pode usar o carro para ir para o barzinho de noite com sua esposa? Você leva seus filhos na escola no carro? Os meninos melam o fundo do carro todo de bolacha e ninguém fala nada? Então, o carro não é para o trabalho. O carro é uma forma de ele remunerar indiretamente. Fardamento de uma loja do shopping, que era campeã. Uma loja de grife. Todos os vendedores de shopping normalmente gostam de se vestir bem, né? Faz parte da atividade. E o fardamento normalmente é indenizatório, não é remuneratório. Porém, essa loja dava a cada mês cinco blusas e duas calças. Ninguém precisa de cinco blusas e duas calças por mês a título de fardamento. Claramente não era para o trabalho. Era pelo trabalho. Entendeu? Você vai ter que analisar isso caso a caso. Óbvio, óbvio que a prova não vai trazer isso de forma tão específica. A prova vai trazer situações ou previstas na lei, que a gente vai ver agora, ou situações mais gerais, que vocês identificam facilmente. Rapidinho, é só porque eu tenho a teoria que é melhor ser mais profundo do que mais raso. Né? Diga. Remuneratórios. Como eu disse, observem, você pode trabalhar sem estar recebendo a periculosidade e salubridade? Pode. Você tem o direito ao benefício, mas você consegue trabalhar mesmo sem receber o adicional. O adicional ele vai se agregar ao salário, né? Pelo seu trabalho. Pelo seu trabalho em ambiente salubre, pelo seu trabalho em ambiente perigoso. Mas você consegue trabalhar sem receber. Por isso que não é para o trabalho. Agora, por exemplo, o protetor auricular é para o trabalho. A EPI é para o trabalho. Porque aí é para que você possa trabalhar com saúde. Né? Bom, no caso do empregado e do avulso, o salário de contribuição será a remuneração. Por isso que nós vimos o que é remuneração. Para a gente saber que tudo que é pelo trabalho vai ser, no caso do empregado e do avulso, o salário de contribuição dele. Embora tenha o nome salário, não é considerado apenas o salário. O salário faz parte da remuneração. Mas a remuneração é maior do que o salário. Tá? Então é a totalidade de rendimentos pagos durante o mês destinados a retribuir o salário. Esse é o conceito de remuneração. Tudo que for pago para retribuir o trabalho do empregado. É remuneração. Inclui gojetas, ainda que espontaneamente dadas. O que eu quero dizer com isso? Se for aquele bar, não cobramos 10%. Se eu tirar os 10% e entregar o gaçom, a empresa tem que saber quanto eu dei a ele e somar o salário dele como remuneração. E recolher a contribuição previdenciária. É, a lei diz que é assim. Eu já disse para vocês que eu não estou aqui para ensinar a realidade. Realidade vocês aprendem sozinhos. Eu estou para ensinar que a lei prevê. E a lei fala que gojetas, ainda que espontaneamente concedidas. Não. Mas é como eu disse, eu não estou aqui para ensinar a realidade. Eu estou para ensinar lei. Lei, lei. Ao contrário, tem prega que fica com a gojeta do funcionário. Vamos lá. Utilidades habituais. Nem sempre a remuneração é o dinheiro. Às vezes a remuneração são coisas. No caso da roupa, o caso do celular, o caso do carro. Nem sempre a remuneração é dinheiro. Cada caso vai ter que ser analisado separadamente. O empregado que todo mês ganha um presente da empresa. Todo mês. Entendeu? Então, pode ser pago via utilidade. Claro que é proibido pela lei trabalhista, que não era antes, a concessão de utilidades na forma de bebidas alcoólicas, tabaco. E nem vou falar de garota de programa, que eu sei que tem um monte de empresa que faz, mas não vou falar dessa parte. Por incrível que pareça, gente. É, pros autos executivos. Adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, também fazem parte da remuneração. E valores recebidos por tempo à disposição do empregador, ou através de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Muitas vezes você não está trabalhando, mas você está à disposição do trabalhador. O valor que ele pague pra você ficar à disposição dele é remuneração. Mesmo porque quando a gente fala que remuneração é pago pra retribuir o trabalho, dá a impressão de que se você está de sobreaviso não é trabalho, mas é. Então, também vai ser considerado salário de contribuição os valores que você vem a receber pelo sobreaviso. Demais parcelas habituais, como abônus, comissões, gratificações, percentuais. Eu vejo muito cair isso aqui, ó. Diárias de viagem. Muito, muito. Acho que tem até uma previsão específica na lei. Em relação a elas, não. Mas eu vou falar logo. Se tiver, depois a gente só revisa. O que são diárias de viagem? Diárias de viagem, em tese, é uma parcela de natureza indenizatória. Por quê? O objetivo da diária de viagem é, você vai viajar pela empresa. Você vai ter que ir em sua casa, você não vai poder dormir na sua casa, você vai ter que arrumar um hotel. Você vai se alimentar, não vai se alimentar na sua casa, você vai ter que providenciar a alimentação. Você vai ter um custo que você não teria se você estivesse na sua rotina de trabalho normal, na sua casa, etc. Então, a empresa, quando o empregado viaja, ela pode pagar uma diária de viagem. Essa diária de viagem será indenizatória se ela for menor do que 50% do valor do salário do empregado. Porém, se ela for maior do que 50% do salário do empregado, ela será considerada remuneração. E por que 50%? Porque a lei diz que é. A lei fala que se a diária de viagem for maior do que 50%, ela é remuneratória e ponto. Não interessa os motivos. Mas qual é o... vamos de novo pra aquela interpretação teleológica, né? Qual o objetivo do legislador quando criou essa história? É evitar a fraude. Porque o que você tinha de gente que vivia das diárias de viagem, principalmente representantes comerciais, ao invés de receber salário, pagava, contratava com um salário bem pequenininho, dizia, mas ó, você vai ganhar uma nota aqui nas diárias de viagem. Entendeu? E aí é fraude. Aí é tentativa, inclusive, de sonegação fiscal, porque o salário de contribuição é a base da contribuição social. Então, a lei trouxe a previsão de que se a diária exceder de 50% do salário do empregado, será sempre remuneratória. Já vi cair diversas vezes a questão das diárias de viagem. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira de trabalho e previdência social será seu salário de contribuição. Agora, com a lei complementar 150, é o salário efetivamente recebido por ele, ele vai se equiparar lá como o avulso. Então, se esse salário for sofrer alterações, mesmo não estando na carteira de trabalho, será considerada as alterações que forem realizadas. Não, indenização não é remuneração. Observe que eu botei no slide, indenização versus remuneração. Remuneração é igual a salário de contribuição. Indenização não é salário de contribuição. Então, se a diária de viagem for menor de 50%, ela é considerada indenizatória, não é salário de contribuição. Se não é salário de contribuição, não vai cedir a contribuição social. O INSS. O segurado facultativo é o valor por ele declarado. Óbvio, respeitando-se o mínimo e o máximo. E o contribuinte individual é a remuneração aferida em uma ou mais empresas, ou pelo exercício da sua atividade por conta própria durante um mês. Com uma exceção. Respeitando-se o mínimo e o máximo também. Tá? Vou contar pra vocês uma historinha. Hoje eu tô cheia de história. Mas é porque eu fiquei tão revoltada com essa. Aconteceu comigo tem 15 dias. É uma ação de concessão de benefício essencial loge. Qual é o requisito de loge? Que a renda da família... O Supremo falou que não é um quarto exatamente, mas tem que ser miserável. Tem que ser pobre. O INSS ainda continua utilizando como base um quarto, mas ele flexibiliza. Mas aí a procuradoria do INSS recorreu da sentença que concedeu benefício ao meu cliente, alegando que a esposa do meu cliente, a companheira do meu cliente, contribuía no valor de um salário mínimo. E que por isso a renda dela era de um salário mínimo. Porque ela mais o esposo só moram os dois na casa, então ele não faria juiz ao loge. Concordam? Eu concordaria se ela fosse empregada. Mas ela não é empregada, ela é? Contribuinte individual, ela é faxineira. Se ela fizer uma faxina de 70 reais por mês, qual é o salário de contribuição dela? 880 reais. E ela vai ter que pagar o percentual de 880 reais. Ela não vai poder pagar o percentual de 70 reais. Por quê? Porque o contribuinte individual está vinculado ao mínimo, que é o salário mínimo legal, e ao máximo, que é o teto. Então não pode ser utilizado contra a minha cliente, na verdade não é nem ela, mas não é nem ela, não é nem ela. E a renda que é, na verdade, supostamente de um salário. Entenderam? A assistente social da justiça foi na casa. E a casa que não era uma casa era um barraco, uma casa em que a comida ficava no isopor, porque não havia geladeira, uma casa com teto de zinco e chão de piso batido, cimento batido. Um cômodo apenas e uma latrina quebrada. E o INSS disse que eles não são miseráveis. Quem quiser ver, eu tenho umas fotos da casa, no meu celular, porque eu fiz questão de espalhar para um grupo. Dizendo o absurdo da insensibilidade do procurador. Não, mas a assistente social concedeu. O juiz concedeu, o INSS recorreu, alegando que, por haver salários de contribuição no valor de um mínimo, a família não seria pobre. Se ela fosse, porque ele está completamente no nosso assunto aqui, minha revolta não está no assunto, mas o assunto está no assunto. O contribuinte individual poderia pagar menos que o salário mínimo? Não. Então, aquele salário de contribuição não reflete a renda real dele. É isso que eu quis dizer. O salário de contribuição não reflete a renda real. Porque nós sabemos que o contribuinte individual, obrigatoriamente, vai ter que recolher em um salário, mesmo que a remuneração aferida em uma ou mais empresas, pela necessidade da atividade por conta própria durante o mês, seja menos do que um salário. É 20% ou 11% ou 5%. A gente vai ver. Tem os três índices. Vamos lá. Considera-se remuneração do contribuinte individual, que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel, cedido e regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, como operador de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% do valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado. Isso aqui foi o quê? Isso aqui é novíssimo. Isso aqui é novíssimo. Por isso, asteriscos e exclamações. A legislação criou... Oi, não botei o artigo, né? Deixa eu ver aqui. Sim, mas eu estava falando o seguinte. A legislação criou uma base de cálculo diferente para os condutores autônomos de veículo rodoviário, entendeu? Por favor, coloque aí. Artigo 201 do decreto 3048. Então, para o caso de contribuinte individual, condutor de veículo rodoviário, auxiliar de condutor de veículo rodoviário, operador de trator, operador de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, o valor da contribuição deles é 20% do valor do frete. Aí a empresa, a quem eles prestam serviço, retém na nota 20% do valor do frete, abate para recolhimento da contribuição social. Tá? Pesadíssimo, né? Pois é. Uma coisa muito importante que de vez em quando cai é a chamada proporcionalidade. A proporcionalidade só atinge os segurados empregado, empregado doméstico e avulso. Não atinge os demais segurados. E vocês vão entender perfeitamente por quê, porque é a mesma coisa que eu acabei de falar há 5 minutos atrás. A proporcionalidade é a ideia de que o empregado que começa a trabalhar no dia 15 de janeiro terá, referente à competência de janeiro, um salário de contribuição proporcional. Um segurado que é despedido no dia 20 de março terá um salário de contribuição do mês de março proporcional. Isso é possível para os outros segurados? Não. Então, para o segurado especial, para o segurado individual, para o segurado facultativo, não há possibilidade de um salário de contribuição proporcional. Apenas para o segurado empregado doméstico e avulso. Ok? Nesse caso, pode ser menos do que um salário mínimo. Exatamente. Que são os que podem receber proporcionalmente da empresa e aí o salário de contribuição será proporcional. Então, quando o segurado for admitido, despedido, afastado, sem remuneração, também é uma outra hipótese, eu falei de admissão e despedida, ou faltou, o empregado faltou. Eu tive uma colega que contratou empregada doméstica e em 30 dias, ela faltou 20. Para quê? Se eu fosse minha, já tinha ido por justa causa. E não era para o abandono de emprego, não. Porque em abandono de emprego você precisa esperar 30 dias. Mas você despede por desídia. Sabe o que é desídia? Falta de interesse no trabalho. Uma pessoa que falta por 20 dias não tem interesse no trabalho. Para que esperar o abandono de emprego? Despede logo, despede logo. Então, um empregado que faltou 20 dias, ele vai receber uma remuneração? Pequenininha, né? Então, o salário de contribuição poderá ser proporcional ao número de dias de trabalho efetivo. Se a despedida também ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho. E aí, por isso, pode ser inferior ao mínimo. Quando ocorrer, houver o exército de mais de emprego ou ocupação, ocorrerá o cálculo proporcional dos salários de contribuição de cada um dos empregos. E aí é que a gente vai fazer o cálculo. Porque tem um cálculozinho que envolve isso. Vamos lá para os exemplos. Ficar bem claro. Você recebe o teto em um dos empregos. Imagine, a pessoa já é igual ao pai do Cris. Tem dois empregos. E num recebe o teto, gente. É demais, né? É bom demais. Pronto. Você é estourada, arrebentada no mercado de trabalho e um dos seus salários de contribuição já é no teto. O que você faz? Você é empregada? Comunica ao seu outro empregador que já está havendo recolhimento sobre o teto. Apresentando o seu contra-cheque. E o seu empregador não irá descontar a sua... Ele vai continuar pagando a contribuição previdenciária dele. Mas ele não vai mais descontar da sua remuneração a sua contribuição social. Porque quem já paga no teto não pode pagar além do teto. Entenderam? Então se você tiver dois, três, quatro, cinco empregos, não interessa. Se um já for no teto, nenhum dos outros vai recolher. Isso acontece muito com o médico. Professor. Mas professor para ganhar no primeiro no teto já tem que ser mega estourado, né? Então não recolhem em relação aos valores recebidos no segundo emprego desde que comuniquem aos empregadores e tomadores de serviço. Observem que os empregadores e tomadores de serviço são responsáveis tributários. Eles só vão parar de debitar se você apresentar a informação e comprovar. O teto hoje é 5.149, né? Eu acho. Não é isso? Ele vai continuar recolhendo. Aí você vai ter que entrar com o pedido na receita de repetição de indébito, devolução do valor paga maior. Respeitando a prescrição que é de cinco anos. Deixou passar cinco anos, perdeu. Poder pode. Porém você vai ter que apresentar o documento que comprova. A comunicação pode ser verbal, mas você tem que apresentar. Ou o CNIS ou o contra-cheque. Recebe próximo ao teto em um emprego. Então você é estourado, mas nem tanto. Então digamos que você recebe 4 mil. Em um emprego. E no outro emprego você também recebe 4 mil. Como é que vai ser feito o cálculo? Você vai recolher proporcional na segunda. Na primeira integral. E na segunda o complemento do que faltou para chegar à contribuição do teto. Entenderam como é que é? Vamos imaginar. Quanto é que contribui? Qual é o coeficiente do empregado? 11%, né? Que receba o teto. Eu não tenho certeza se é isso aqui, mas eu acho que é isso aqui o teto. 89, é? Pensei que era 49. Pronto. 5.189. Vezes 11%. Certo? Quem que tiver máquina calculadora faz a conta aí. Pronto. 4 mil. Vezes 11% é quanto? Rapaz, eu tenho tanta inveja desse povo que sabe fazer conta. E aqui? 5.189. Então, quanto é que você vai pagar na segunda empresa? 130. Na primeira empresa você vai pagar 440. E na segunda você vai pagar o que faltou para chegar aos 11% do teto. Claro? Claro? A alíquota para cálculo da contribuição será estabelecida pelo montante total recebido. E não pelo valor individual. Porque só tem espertinho. Já foram alguns lá no escritório. Por que está errado? Por que se eu ganho só mil nessa empresa e mil nessa e mil nessa, Então eu tenho que pagar 8% nessa, 8% nessa e 8% nessa. Não, meu bem. Você tem que pagar 11%. Porque somando mil com mil com mil é a maior alíquota. A alíquota da contribuição é feita com base nas somas dos salários. Não no salário isolado. Tá? Por quê? Vamos para a principiológica. A gente sempre tem que ir e voltar na principiológica. O que a lei fala? A Constituição Federal. A Constituição Federal fala equidade na participação. Participação do custeio. Princípio constitucional de previdência social. Concordam? De seguridade social. O que é equidade na participação do custeio? Quem ganha mais, paga mais. Se você ganha 3, você não ganha mil. Então não tem sentido você ter um coeficiente de quem ganha mil. Você não ganha mil, você ganha 3. Espertinho, né? Que não falta espertinho.